Voltamos, eu quero começar com uma linha que está um grande sucesso, que é a linha de eletro, você vai encontrar muitos modelos de eletrodomésticos. Nessa linha colorida, linha cadência de alta qualidade, que é bacana linha cadência, tem extrema qualidade, tem ciência técnica em Santos também que é importante, mas você vai ter toda a linha, desde um liquidificador, olha que bacana, na cor que você quiser, são muitas cores, vai encontrar no vermelho, mas você encontra no azul, você encontra no amarelo, são muitas cores, um liquidificador desse, por exemplo, com um copo de alta qualidade, é aquele copo que eu gosto muito, porque ele não tem aquela rosca para girar, que acumula sujeira normalmente, ele interiza o copo, isso é importante ter, e um liquidificador desse R$ 99,90, tem todas as cores, azul, amarelo, vermelho, são muitas cores, também na linha azul, como eu falei para vocês, e amarelo também. Se você quiser os eletros, as linhas mais sofisticadas, incluindo a linha Ford, olha que bacana, você vai encontrar na linha Ford vários modelos, as linhas em aço inox, as cafeteiras da Ford também, liquidificador da Ford, as melhores linhas, e os aparelhos de jantar, aparelhos de jantar é uma variedade muito, mas muito grande, os melhores aparelhos de jantar, os mais sofisticados que você encontra aqui, se você quiser a Royal, você vai encontrar a linha Royal, alguns lançamentos também, olha que bacana esse aqui, você vê aqui com os pássaros, deixa eu pegar uma xícara para vocês verem, olha que bacana, um aparelho de jantar, lindíssimo, com os pássaros, que é uma tendência sempre, você vai encontrar aqui na loja, se você quiser uma linha mais moderna, Karen Rashid, também você encontra, uma linha, essa aqui é uma linha inspirada em azulejo da Turquia também, com 20 peças, 4 pessoas, 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, 4 pratos sobremesa, 4 xícaras e 4 pires, 10 de R$ 29,90, linha da Oxford, você vai encontrar uma variedade muito grande de aparelho de jantar da Oxford, mais modelos que eu estou mostrando aqui para vocês, se você quiser aparelho de jantar, eu quero para uma pessoa, unitário, mas assim, um prato raso, um prato sobremesa, um bol e uma caneca, na cor vermelha, nesse tom, que é o Marsala, que é uma tendência hoje de cor, em porcelana, as 4 peças, R$ 49,90, as linhas diferentes também você vai encontrar, a da galinha, que é um grande sucesso sempre, a da vaquinha também, e uma das favoritas, que chega e acaba muito rápido, que são as linhas que você vai encontrar aqui, que são aquelas linhas do passarinho, também está muito bacana, esse é um jogo com 16 peças, são 4 pratos rasos, 4 pratos sobremesa, 4 bols e 4 canecas, 10 parcelas de R$ 29,90. Eu mostrei para vocês essas linhas rendadas, de aço rendado, e tem também com espelho, olha que bacana, você vai encontrar as linhas com espelho, espelhadas também, em vários tamanhos, 25 centímetros, R$ 89,90, e essa grande, de 30 centímetros, R$ 99,90. Olha, essa é uma variedade incrível dessas linhas, das gaiolinhas também, olha, do passarinho, mostrou para jantar do passarinho agora há pouco, olha que bacana, essa aqui com a telinha também, R$ 49,90. Se você quiser as grandes, eu também tenho as grandes, também você vai encontrar aqui na loja, são muitos modelos, muitas linhas. Agora, além disso, toda a linha em acrílico, a variedade de linhas em acrílico, aqui na Lizarina, então ficou enorme, tem muita coisa, as taças parecem cristal, mas são em acrílico. Então, quem tem criança em casa, quem tem barco, quem tem piscina, quem precisa realmente de uma peça bonita, mais diferenciada, com resistência, com qualidade, minha sugestão é a linha externa, aqui tem varanda gourmet também, é muito bacana, você vai poder utilizar com toda tranquilidade, olha que bacana, R$ 15,90, uma taça, um bico de jaca em acrílico, as outras taças também você vai encontrar vários modelos, ah, também em acrílico, olha que bacana, escovedor de limão, uma peça bacana, você encontra aqui na loja, uma peça de laranja ou limão, Esquerevan, marca da Turquia, também de alta qualidade. Aqui as jarras, é uma variedade imensa de jarras, os melhores modelos, muita variedade, modelos lindíssimos de jarras, você vai encontrar, essa aqui é a nossa mais vendida, essa aqui é um grande sucesso, é a jarra moeda, olha que bacana, linda realmente, uma jarra clássica já, e R$ 39,90 a jarra moeda, você vai encontrar outros modelos, as que porta de geladeira também vende muito bem, R$ 29,90 a jarra para porta de geladeira também, que é muito bacana, são muitas linhas. Agora, os potes, a variedade de potes aqui na loja também está incrível, você vai encontrar Triton, claro, aquela marca, eu sempre falo para vocês, Triton é legal, porque você pode utilizar de várias formas, não passa cheiro, não passa gosto, a marca é fabricada nos Estados Unidos, esse modelo da Triton, por exemplo, e o que é legal, extremamente resistente, então, você pode utilizar de várias formas, eu passei com o meu carro por cima dela, é muito forte, você pode bater com ela com força, é muito resistente essa linha, e vai ao micro-ondas, vai à máquina de lavar, não passa cheiro, não passa gosto, e Triton é sensacional, são muitos tamanhos de Triton, a partir de duas R$ 12,90. Agora, se você quiser, você vai encontrar os potes em silicone também, é uma tendência hoje, o que é bacana nessas linhas em silicone, é que você pode deixar menor também, você pode dobrar, ele fica guardadinho, menor, o silicone tem essa vantagem, você poder guardar onde você quiser, pode deixar menor, ou se você for usar, aí você deixa lá maior também, então é uma peça prática de se usar, são muitas linhas em silicone aqui na loja também. Se você quiser as linhas mais coloridas, nós temos também, se você quiser com vidro, olha que bacana, os potes em vidro, hermético, e é vidro boro-silicato, então ele aguenta choque térmico, você pode tirar do freezer, colocar no forno quente, do forno quente, numa pia molhada, com toda tranquilidade, vai à máquina de lavar também, vai ao micro-ondas, alta qualidade, que você vai encontrar em boro-silicato, com a tampa, uma combinação perfeita, a partir de R$19,90. Os potes flip também, você vai encontrar uma variedade enorme de potes aqui na Design Gallery. Faqueiros, vai encontrar uma variedade imensa de faqueiros aqui na loja, sabe que eu sou exagerado? Exagerei mais ainda, muitos modelos, as melhores marcas de faqueiro, desde a linha Tramontina, você vai encontrar muitos modelos, sei ele com dois andares, é um dos mais sofisticados da linha Tramontina, faqueiros portugueses, que dá muito orgulho que você vai encontrar, uma variedade muito grande de faqueiros portugueses, desde os mais completos, esse aqui, por exemplo, aqui que tem talher de peixe, completíssimo, com toda a linha, com 130 peças, você vai encontrar com vários tamanhos, vários modelos, mas todos, com design diferenciado e com muita qualidade. Esse aqui é o Linea, fabricado em Portugal, em Guimarães, uma fábrica incrível, você vai encontrar em Portugal, e a fábrica tem um diferencial. Todas as pessoas que trabalham lá são pessoas de extrema experiência, você vai ver o cabelo branco das pessoas, é porque elas têm extrema experiência, são artesãos realmente, que fazem os melhores talheres, e são vendidos no mundo inteiro, e são referência no mundo, a cidade de Guimarães em termos de faqueiro. Se quiser avulso, vai encontrar muitas linhas, a partir de R$3,90, mas o R$3,90 tem muita qualidade, é lindo, muito bem acabado, com uma espessura muito boa. Tem o de R$4,90 também, com espessura maior ainda, o dobro da espessura, o de R$3,90, a diferença é bem grande, mas o preço não é o dobro, a espessura é mais que o dobro, mas o preço é só R$1,00 mais caro, então vale muito a pena também o de R$4,90, avulso, a peça que você quiser. Se quiser um bem sofisticado, nós temos o 4.000 da Hércules, essa talhera realmente é incrível, você encontra a linha toda, faca de mesa, faca de sobremesa, garfo de mesa, garfo de sobremesa, as colheres todos os tamanhos, a faca para peixe, que muita gente pede no avulso, o garfo para peixe também você vai encontrar, aqui também você vai encontrar espátula, olha que bacana, para manteiga, para pâté, qualquer uma dessas peças, R$9,90, é altíssima espessura, é o mais sofisticado hoje da linha Hércules, se você quiser também tem as linhas das conchas, as peças todas avulsas, você compra do jeito que você quiser, a forma que você quiser avulso. E quero mostrar para vocês um faqueiro também, que é interessante, que eu pedi para muito tempo, foi uma loucura negociar, mas deixa eu mostrar para vocês, o talher que tem esse faqueiro, peguei já fechado assim mesmo, para mostrar para vocês a qualidade, espessura e desenho lindo, 24 peças, um faqueiro da Euro, que é lindíssimo, modelo Euro, lindo, faqueiro Euro, e um preço incrível, R$99,90, 24 peças, faqueiro Euro. Eu separei algumas linhas de formas de silicone, que é tanta coisa que a gente consegue mostrar para vocês toda semana, mas chega muita coisa bacana. Imagina fazer um bolo, uma torta, o que você quiser fazer com a princesa, olha que bacana, uma forma de, você pode usar até para gelo, mas uma forma de bolo, vai ao forno, é claro que vai, alta qualidade em silicone, com o formato das princesas, lindo realmente, R$39,90, uma peça bem diferenciada. Se você quiser, você vai encontrar do trem também, está terminando muito rápido o trem, também R$39,90, uma forma grande de silicone, também vai ao forno, todas as linhas nossas de silicone são de alta temperatura, pode ir ao forno com toda tranquilidade, até, esse aqui por exemplo, até 230 graus, negativo até menos 50 graus, que nem nunca vai chegar, R$39,90 a forma de trem. Se você quiser, olha que bacana, esse aqui para torto, para bolo, já sai nos pedaços, imagina fazer um bolo, e já sai nos pedaços de bolo já certinho, R$39,90, as de cupcake também você vai encontrar, as de coração, olha que bacana, até do ônibus escolar você vai encontrar aqui na loja, é uma variedade, separei algumas, mas tem muito mais modelos de formas, olha que bacana essa aqui, essa aqui é com a bola de futebol, a bola de basquete, mas futebol americano, é muito legal essa linha, R$39,90 também, são muitas linhas de formas em silicone. Vocês sabem que eu sou exagerado na linha de silicone, você vai encontrar uma variedade imensa de itens, se você imaginar, tem muito mais do que eu estou mostrando aqui, chegou mais coisas, a gente não conseguiu nem colocar, mas quando você vier na loja, com certeza vai estar para vocês toda a linha de silicone, se você imaginar, e preços incríveis, olha que bacana, essa linha é uma das que eu mais gosto, um cabo extremamente bem acabado, extremamente elegante, em bambu, de alta qualidade, sabe que o bambu é um antibactéria natural, você vai encontrar aqui na loja, com silicone de alta qualidade, e muitos modelos, essa que já é maior, aquela colher maior, e muitas cores também, olha que bacana, o rosa está muito elegante, se você quiser no preto, que o pessoal pede bastante, tem também, se você quiser o cinza, tem o cinza, em todos os modelos tem todas as cores, e se você quiser o pincelzinho também, em todas as cores tem a mesma linha, você vai encontrar lindos realmente, e R$9,90, essas linhas em cabo de silicone, cabo de bambu, mais de silicone, o pegador em silicone, lindo realmente, o cabo em bambu, linha de silicone, R$9,90, tem outros modelos, também você vai encontrar uma variedade imensa, se você quiser aqueles apoios para travessa quente, para panela quente, são inúmeros modelos, é uma variedade absurda que você vai encontrar, da corujinha, são muitos modelos, da galinha, do cupcake, dos macarons, das panelinhas, é uma variedade muito grande, se você quiser também, aquelas colheres, bacana, um presente legal, chá de cozinha, peça legal, você vai ter os cupcakes também, formato de cupcake, silicone de alta qualidade, você vai encontrar a vulsa, R$19,90 cada peça, e a variedade de utensílios em silicone, é imensa, aqui na Design Getty. Tenho um grande orgulho nessas linhas inventosas, porque é prático de você usar, tendo uma superfície lisa, pode ser um vidro como esse aqui, por exemplo, tem um vidro de box, se for liso, liso e limpo, pode ser granito, pode ser azulejo, sendo liso e limpo, você pode utilizar com toda tranquilidade, e a sucção é incrível, até 10 kg de sucção, se tiver duas, como um porta-toalha, 20 kg, então você vai ter uma peça de extrema qualidade, claro, linda, com 5 anos de garantia, isso é importante também, os ganchos, saboneteira também, isso que é um porta-papel higiênico, você pode utilizar com toda facilidade, e a vantagem, você tira a hora que você quiser, para limpar atrás, por exemplo, para você mudar de lugar, para levar de casa, embora, realmente, você tem que mudar de apartamento, você tem uma peça que você pode levar, não quer furar, não quer ter risco de furar um cano, por exemplo, estragar seu azulejo, você tem essa vantagem, e é incrível, melhor preço, melhor qualidade, essa linha, você vai encontrar o ganchinho, por exemplo, a partir de R$ 39,90, se quiser os ganchos, também, pode ser colocada a vassoura, utensílios, também, você pode utilizar com as coisas de cozinha, se você quiser utilizar para porta-chave, também, toda a linha inventosa, de alta qualidade, a partir de R$ 39,90, nessa linha redonda, que é linda. E o maior sucesso da loja, achei para o final, para vocês, que é a linha inventosa, também, com altíssima sucção, só que no formato quadrado, é aço inox, com esse formato quadrado, que é lindo, realmente, é fácil de você instalar, fácil de você colocar, fácil de tirar, fácil de pôr, como eu falei para vocês, na outra linha, linha de superfície lisa, você pode utilizar limpa e lisa, de várias formas, também, a partir de R$ 39,90, um dos maiores sucessos da loja, tem porta-toalha, tem as prateleiras, também, que estão lindíssimas, você vai encontrar o espelho, também, as toalhas para você colocar, de vários porta-toalhas, de várias formas, saboneteira, o que você imaginar nessa linha, você encontra aqui na Design Gallery, nós estamos gravando, aqui na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, também na Zever de Sodré, Rua Mais Elegante de Santos, número 3, todas as lojas, como um lugar para você parar seu carro, com toda a tranquilidade, e você pode assistir esses vídeos, e os vídeos anteriores, também, no YouTube, basta colocar Vitrine Design Gallery, e você vai assistir esse vídeo, os vídeos anteriores, também, com todas as novidades, aqui da Design Gallery.